Espera as caixas de azul cair, espera as caixas de azul cair O avião azul vai passar, vai deixar as caixas de azul cair, cai nela Tá nos caixas de azul O inimigo chegando na A.O. Tudo bem pessoal, vamo trabalhar Caralho 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 É foda véi Caralho Caralho Ataque de morteiro aliado, a caminho Caralho Enfim o poder Os cara ficam deita Jeżeli Motorrad cara deitado e aí o balu tá começando tem como dar uma conta ai ele tá comprando ali nossa cara eu fiz pra cheguei aqui hã e você volta pra linha de frente mas se você perder você já é deixa eu ir na mesa de perto agora tô descendo ai 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 você tá voltando pra linha de frente você mereceu vem que o pai carrega vem é tá no armamento? tô indo também tô indo também que negão que negão vai pegar tá ô na moral tropecei aqui escorreguei na casca de banana vem subindo vem subindo tô subindo escorreguei na casca de banana carai eu preciso jogar ok vem subindo pra lá me segue aqui ó ó tamo tudo bem ainda se quiser ir lá o pai da co... ó o pai da co... ó o pai da co... se quiser vem cá chegando zona segura realocada espera espera que eles vão vim pra cá não 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 volta volta eles vão vim pra cá por assim eu sei que vim nossa tem muita gente na minha frente acima enfrenta o inimigo que tem sempre uma granada ó a granada viu lá em cima ó não tá pro chão não tá no chão, se ele tiver revivo ele volta, fingir que se ele tiver revivo, ele tem revivo, atrai o caminhão oclarou se aproximadamente 1 nao 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 nelo vai montar rapido bater em ata Eles estão atrás do mundo. Cara, cara.